Na verdade, eu questionei se eram verídicas as informações que depois tornaram-se públicas, que os militares tentaram efetuar a colaboração premiada e ela foi negada, sob o argumento de não ter fatos novos. Aí o condenador do NACO teve que virar público e dizer que esses fatos eram verídicos. Até então, esses fatos não eram conhecidos pela sociedade. Eu reclamei dessa ausência de transparência. E, obviamente, após as revelações, nos causa estranheza que nos parece contraditório. Eu vou até o Ministério Público, ofereço para fazer uma colaboração premiada, o Ministério Público recusa. Eu venho de um outro juízo, revelo esses fatos que teriam sido revelados pelo Ministério Público e não teriam sido aceitos. E, logo na sequência, o próprio Procurador-Geral determina a instauração de processos para investigar esses mesmos fatos. Então, nos parece contraditório sobre esse aspecto a posição do Ministério Público. Não adistará o processo, mas de ter recusado a delação premiada.